Vou desconectar, conectando novamente, reproduzir o arquivo de áudio, no caso aqui tem um cartão dentro do telefone, esse cartão tem músicas, tira, mas qualquer áudio do telefone vai ser reproduzido no aparelho. Rádio Focus Line Kcode, começando os reparos e na sequência a instalação da placa Bluetooth, seu aspecto interno do aparelho, a mecânica toca-feita aqui para o lado, o efeito apresentado a princípio liga, está desbloqueado para a senha, talvez nunca tenha sido acionada a senha pela primeira vez, a partir da hora que se aciona a primeira vez a senha, daí ele fica operando sempre com o código ou senha, tem que digitar cada vez que liga o código para ele entrar, o outro também pode ser desabilitado depois, sabendo se a senha do aparelho desabilitar a função senha, mas ele está funcionando, está sem o código, sem a senha, ele liga mas não sai som. Aparentemente, observando internamente o equipamento, já dá para ver que embaixo de alguns capacitores já tem oxidação provocada pelo vazamento do ácido de dentro do capacitor. Eu já retirei um capacitor aqui para fazer os testes, eu tenho um que é o original do rádio e outro que eu tenho sobre essa lente aqui, que eu sei que está bom. Na visualização do capacitor já dá para ver que esse aqui, que é o original do rádio, ele está meio arredondado em cima, ele está meio estufado e esse que é da mesma marca, não apresenta aquele abaloamento em cima. Vamos primeiro colocar esse bom aqui no teste, desse OTC3. É um capacitor que tem que ter 47, está 42, o ESR está baixo, já poderia ser trocado, mas ainda estava em limite do tolerável. Vamos colocar o capacitor que estava na placa. Agora sim, o capacitor que está estufadinho, vamos fazer a medição e vejam só, ao invés de se comportar como capacitor, o instrumento de teste diz que ele é dois diodos. Está bem equivocado ele. Vamos começar a fazer a medição e substituição dos capacitores que estiverem suspeitos aí na placa, e ver se o equipamento retorna ao funcionamento normal. Agora eu ligo o rádio, não tem som, porque não tem alto-falante ligado na saída. Mas a gente vem aqui atrás e já vê que no plug que devia ser a saída de som, que é esse plug aqui, na saída de baixo, nem veio de fábrica nada. Está tudo vazio, só tem no de cima, que é uma saída de pé. Aí ali em cima tem um som bem baixinho. Tem quatro saídas pré. Aqui é um volume bem baixinho, não serve para ligar o alto-falante. Mas serve para ligar um módulozinho aqui no carro. Ainda aqui no Focus Line, fazendo os reparos, tirando a tampa de baixo da mecânica do CD. Olha só essa correia. Petrificada, quebradiça, ressecada. Aí não tem mecânica que consiga tocar o toca-fita. Não tem como funcionar sem correia. Reposta a correia. Aparentemente funcionando normal. Aqui é o auto-reverse. Música para frente, música para trás. Quando faz o movimento de avançar ou retroceder, ele passa para o rádio. Está no tape. Apertei o botão para correr a fita. Ele começa no rádio. Adiantar ou retroceder, ele fica sempre no rádio. Apertou o play de novo, ele volta para a fita. Apertei o botão para correr a fita. Está ligado. O judiciário catarinense está implantando um sistema de justiça criminal. infrastructurel, quebradiça em Vasco, para o reservista. Tchau, tchau. A instalação parcialmente concluída, aqui nesse ponto está o circuito integrado regulador de tensão ligado nos chassis para fazer aterramento. Abaixo dele está o conversor DC-DC de 5 para 5 volts, esse circuito integrado regulador da série 7805 está ligado na saída de 12 volts de remoto desse rádio. A voltagem da saída remota do aparelho alimenta o 7805 que joga no conversor DC-DC para sair 5 volts isolados da fonte do rádio. E aqui pendurada, ainda não foi fixa, está a placa com a alimentação e a saída com o fio de áudio ligado no circuito integrado que comanda a entrada AM e FM do rádio. Quando é chaveado FM, em vez de entrar o sinal da placa AM, entra o sinal da placa receptora Bluetooth. Aqui o rádio está ligado em AM, esse rádio é de uma geração que saiu para alguns carros que tinham amplificador de fábrica, então ele não tem a saída amplificada. Eu estou monitorando com uma caixinha que eu tenho aqui na saída de pré dele, que é uma saída para amplificador. Tem quatro saídas pré-amplificadas, não tem quatro saídas amplificadas, nem de 25, nem de 50 watts. Esse modelo é feito para trabalhar com o amplificador no Brasil. A Auto Latina fabricava equipamentos tanto para a Volkswagen quanto para a Ford. O carro podia ser encontrado em veículos da Ford e em veículos da Volkswagen, com pequenas diferenças na nominação e na serigrafia. Aqui está ele conectado para áudio, vou desligar. Desconectado. Já saiu o som na caixa, vou conectar novamente. Vou botar uma música, vou colocar um áudio aqui sem copyright. Apesar da caixa ser pequenininha, ainda faz um barulho. Agora vou definir um ponto onde fica a charela. E montar o equipamento. Vou desligar a alimentação agora. Quando eu desligo, automaticamente a música já entrou em pause aqui. Essa é a luz do QCode, piscando intermitentemente. Dando uma força para quem quiser fazer igual. Esse é o ponto depois da chave da alimentação do rádio. Quando o rádio liga, nesse ponto aqui sai a alimentação por remote. Vai ligar a antena elétrica, o amplificador. E daqui eu tiro a alimentação por circuito integral do regulador 7805. E também, consecutivamente, o conversor DC-DC e a placa. O ponto onde vai entrar o áudio no circuito integrado, que faz o chaveamento AM e FM, é esse ponto aqui. Daqui ele joga para esse ponto, que vai para uma perna do circuito integrado. Aqui seria um canal e aqui seria outro canal. Aqui é um canal e aqui é outro canal. Que faz as duas entradas ficarem mono para receber o sinal do AM. É só retirar esse resistor e vai ter duas entradas de canal para ligar a placa Bluetooth no rádio. Foi retirado o capacitor daqui, aqui chega um sinal mono, passa para esse ponto e divide para os dois canais. Lá em cima, do outro lado da placa, é ligado no circuito integrado que faz a comutação AM e FM. Quando se coloca o rádio em FM, não tem som nenhum aqui. Automaticamente, quando passa o chaveamento do rádio para AM, a placa de recepção de AM joga sinal para cá. E aí tem sinal de AM aqui. Resultado geral, ligando o aparelho, do conserto e da instalação da placa Bluetooth nesse rádio toca-fitas Folksline. Agora ele está na sintonia do rádio. Vou colocar uma fita. Esse é o auto-reverso em ação. Aqui adianta a fita. Aqui atrasa a fita. Aqui dá para ir novamente. Quando ele corre para frente e para trás, ele entra no modo rádio. Voltando para o rádio. Auto-preset. A busca automática de emissoras. Onde ele vai colocando a memória sozinho. Cada parada que ele dá é uma memória. Já fez a busca e colocou na memória. Como ele está só com um fio aqui no lugar da antena. Ele só pegou três emissoras vocais. Vamos agora a parte de Bluetooth. Onde foi instalada a placa. Na posição AM. Pegar um smartphone. Vamos fazer a busca por dispositivos Bluetooth. Aqui está o dispositivo HWBT. Ele já conectou. Vou desconectar. Conectando novamente. Reproduzir o arquivo de áudio. No caso aqui tem um cartão dentro do telefone. Esse cartão tem músicas. Mas poderia também usar um aplicativo. Não tem problema. Qualquer áudio do telefone. Vai ser reproduzido no aparelho. Esse é um áudio do YouTube. Indo via Bluetooth. Pro equipamento. Novamente em FM. No K7. No K7. Outro lado do K7. Esse lado da fita está melhor gravada. A reprodução é melhor. Novamente no FM. AM. Entrando o Bluetooth. Foi desabilitada a função AM do rádio. De amplitude modulada. Aqui na região não tem mais rádios AM em operação. E assim entra a função Bluetooth. Para que isso fosse possível. Esse modelo de aparelho. De fábrica. Ele usava um amplificador. Um módulo. Do próprio fabricante. FIC. Ford Industry & Comércio. Ligado. Ligado áudio Latina. Que fabricava equipamentos. Tanto para a Volkswagen. Quanto para a Ford na época. Bom. Nesse caso. Eu só tenho o rádio. Não tenho o amplificador original. Foi colocada. Na saída. Os conectores RCA. 4 conectores conectados. Através de um plug no aparelho. Existem espaços para 3 conectores no aparelho. Conector de alimentação e outras funções. Conector intermediário. Que seria os altos falantes. No modelo. Que tem amplificação. Mas como esse é um modelo que não tem amplificação. O conector de cima. É usado para saídas RCA. Eu coloquei. Os conectores. Que não tinha. Coloquei um filtro de ruído ali. O cabo RCA. E o módulo. Esse filtro de ruído seria só para usar em carros que tem ruído. Nesse caso aqui não tenho. Não tenho muita noção. E também está sendo usado só dois cabos RCA. Porque eu estou ligado com dois altos falantes 6x9. Deve ser ligado mais a uma caixa com subigui. Quando desliga. O aparelho. Desliga o módulo. Ligou. Novamente. O display está aceso forte. A iluminação. A iluminação. Não está ligada. Eu botei uma chave para simular. A ligação dimmer. Ou seja. A iluminação da meia luz. Do painel. A iluminação dos faroletes. Velocímil. Contra jeito do carro. Todas as luzes do painel. São comandadas pelo dimmer. Eu coloquei uma chave ligada no fio dimmer atrás do rádio. Quando eu ligo a chave. Ele liga a iluminação do aparelho. E baixa a iluminação no display. Essa seria a iluminação noturna do aparelho. Vou injetar a fita. As conexões traseiras do aparelho. Na parte superior. Eu usei um conector. Que foi projetado para ser na parte de baixo. Eu cortei a guia dele. Aí ele entrou na parte de cima. As guias são diferentes para cada local. E elas determinam aonde o plugue pode ser encaixado. Como eu precisava conectar. Nessas saídas de cima. Já que nesse modelo aqui. É ligado o amplificador original. Da Ford. Ou FIC. Ford Indústria e Comércio. Auto Latina. Atualmente Visteon. Que fabricava esses equipamentos. Para Volkswagen Ford. Aqui ia. Ou um amplificador. Ou um amplificador. E um equalizador. Dependendo do modelo de aparelho. Aqui a saída de som amplificada. Em outros modelos. E aqui o conector padrão. Energia. No caso aqui. Eu fiz um conector. Com saídas RCA. Para ligar no módulo normal. Usei. A saída. De antena elétrica. Que é esse fio azul. Padrão. Conector ISO. Mostrando mais de perto. Terra. Vermelho. Alguns carros podem ser a bateria direto. Como pode ser o ACC. Acessório. Pós-chave. Que também temos. Amarelo. Que nesse modelo é. Bateria constante. Mas poderia ser também. ACC. Que é o pós-chave. O laranja. Que é o dimmer. Esse fio aqui. Que eu liguei em uma chave. Para simular a chave do painel. Quando liga a energia. Da iluminação do painel. Joga um positivo aqui. Comando dimmer. Que liga as luzes do rádio. E abaixa o display. E nesse canto aqui. Nesse modelo. Em outros padrões. De outros carros. Que usam o conector ISO. Pode ser outra coisa. Mas nesse aqui. É um aterramento. Da luz. Do painel. Do rádio. Se ele não tiver conectado a terra. A polaridade lá da lâmpada. Fica inexistente. E ele não liga a iluminação. Tem que ter um negativo aqui. E tem que ter um positivo aqui. Para ele poder iluminar. A iluminação do display. Comandando o módulo. Para fazer a amplificação.